Olá! Muita luz na vida de vocês! Gente, feliz dia dos professores a todos! Meu muito obrigado, meu muito, muita luz aí a todos os professores. Eu tive várias, graças a Deus, na minha vida. Acredito que não existe hoje em dia, né? Vai ter alguma exceção, mas alguém que nunca passou pela mão de um professor, acho muito difícil, né? Acho que até na África, naqueles lugares, assim, bem escondidinhos tem. Professores, então, se existem profissionais, presidentes, médicos, advogados, todos nós devemos o nosso respeito, o nosso amor e o nosso carinho aos professores, né? Esses seres que dedicam a vida a ensinar os outros. Eu tive excelentes professores, mas eu lembro de três por causa das histórias, assim, que me passaram, que me inspiraram. Eu lembro da minha primeira professora, olha o nome dela, a Dona Xoxa. Ela tá viva até hoje, mora em Xangrande. Um grande beijo, Dona Xoxa. Eu não tive o prazer de vê-la quando eu fui esses dias aí passear lá, mas eu sei que tá viva. E a primeira história que me contou, que me fascinou, que foi de um coelhinho, né? Que acordava todo dia e ia buscar cenoura pra fazer o caldinho, gente. Eu não vou contar aqui pra não ficar muito infantil. Mas eu cheguei em casa, eu, assim, escutando a história eu ficava extasiada, porque eu amava histórias. E eu cheguei em casa encantada. Porque era meu primeiro dia de aula e aquela historinha me encantou, né? Olha como os professores fazem a diferença. Depois teve um professor de matemática. Se eu não me engano, acho que foi na quinta série que ele contou essa história que eu vou contar pra vocês. Que eu achei fantástica e eu guardo comigo até hoje. que havia, né, na Amazônia, há ainda, né, os barqueiros, aquelas pessoas que atravessam as outras de barco, né, pro outro lado do rio. Na época foi um cientista, né, que veio de longe e queria atravessar de barco. Então alugou, ali alugou o barco e foi conversando ali com o barqueiro. Olha, você entende de biologia? E o barqueiro, muito simples, falava assim, não, não, senhor. E o cientista falava assim, você perdeu parte da sua vida. E ele continuava, né, todo orgulhoso. Você conhece física? E o barqueiro, não, senhor. Ele falou, você perdeu outra parte da sua vida. Você conhece química? E o barqueiro, não, senhor. Você conhece, você perdeu parte da sua vida. E ele foi indo perguntando várias questões pra ele. Ah, você conhece isso? Você conhece aquilo? E o barqueiro, muito simples, não, conheço não, senhor. E ele, ah, você perdeu parte da sua vida. Nisso, o barqueiro se dispersou e bateu numa pedra. O barco acabou afundando. Quando o barco estava afundando, o barqueiro olhou pro cientista e perguntou, o senhor sabe nadar? E ele falou assim, não, não sei. Ele falou, então, o senhor perdeu a vida toda. E eu achei aquilo incrível, aquela história na época. Eu ainda acho incrível, né? Porque, assim, não adianta você saber tantas coisas e não saber uma simples que é nadar. Porque aí, disso pode depender a sua vida. E nessa ocasião foi isso que aconteceu, né? Então, a gente procura muitas vezes na vida se cercar de tantos conhecimentos. Por exemplo, estudar bastante, fazer diversos cursos, várias faculdades. Mas a gente não olha pra dentro da gente mesma e a gente não se conhece. Eu já contei em outro vídeo, que eu fui fazer uma prova onde estava escrito assim, conte-me sobre você, quem você é. E eu falei, ah, foi a pior redação que eu fiz na vida. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia nem por onde começar. Como que eu vou me descrever? Então, a gente não se conhece. É muito importante, sim, a gente aprender e ter conhecimento. Isso vai nos ajudar profissionalmente e nos auxiliar aí na vida a ganhar dinheiro, a manter o nosso sustento. Mas conhecer a nós mesmos, todas as nossas qualidades, todas as nossas fraquezas, pra inclusive melhorar, isso faz a diferença. E essa foi uma grande lição que o professor me passou na época. E a outra historinha foi de uma professora de português, que tinha um país, dois países. Os países estavam em guerra. E aí veio um mensageiro e perguntou pro rei, né, que eles acabaram de pegar um prisioneiro. Uma pessoa, aprisionaram ela e queria saber se podia matar. E o rei falou assim pra escrever, veio com a mensagem, né, e o rei pediu pra o mensageiro escrever. Não pode matar. E o mensageiro escreveu, não, vírgula, pode matar. Então, esta vírgula fez uma diferença enorme na vida da pessoa, porque lhe custou a vida. E essa história nos fala que a gente deve prestar atenção no que é os detalhes, ao que a gente tá escrevendo, ao que a gente tá falando, porque faz a diferença na vida das pessoas. E pode custar uma vida. Eu tento o máximo possível, né, a perfeição. Eu acho que todo mundo busca isso. Mas como o ser humano em si, ele é falho, embora a nossa essência divina, ela é perfeita, a gente tá sempre buscando o aperfeiçoamento e a gente erra. E alguns vídeos, às vezes, mesmo revisando, eu vejo que eu falei isso sem querer, né? A gente erra, eu reviso vídeos, eu edito tudo direitinho, mas uma coisa ou outra sai da perfeição. Mas a gente tá sempre em busca da melhora, pra que a pessoa que está aí do outro lado possa entender, aprender o melhor de tudo. Que tire uma lição e melhore a sua vida dentro do que eu estou falando. Eu quero, na verdade, ajudar, auxiliar as pessoas. Como os professores que fizeram diferença na minha vida. Como todos, inclusive. Mas todos nós temos falhas, né? O importante é melhorarmos e prestar atenção nos detalhes que pode custar uma vida. Essa vírgulazinha custou. Então, aos professores que dão grandes lições de vida, que são exemplos de dedicação, que realmente se esforçam. Não são aqueles que simplesmente vêm de horas, mas se dão para o ensino. Se dão realmente com amor e respeito às crianças. Que Deus realmente os abençoe e os ilumine sempre nesse dia. Muita luz na vida de vocês mesmos. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.